Minha coxinha de salsicha, e ela leva apenas o que? É um caldo de carne que eles tinham cozido frango. Aí, então, eu fiz ela com só mesmo a farinha e o caldo de carne. Aí, eu recheiei com salsicha. Olha, fica gostoso também. Olha, aí, ó, salsicha. Aí, pra você comer ela quentinha, você pode fazer tamanho maior e pode fazer pequenininha, assim, pra festa. Você pode fazer ela menorzinha. Aí, você pode estar comendo um salgado quentinho na hora e, às vezes, com o caldo que você tenha guardado na geladeira. Você pode aproveitar, você pode colocar temperos verdes, se quiser. Aqui, eu fiz mesmo só com recheio de salsicha e a massa foi feita com caldo de carne que eu havia guardado. E farinha, mais nada. Porque é uma massa rápida, de repente, faz em poucos minutos e você tem um salgado para estar comendo na hora do almoço ou pra fazer um lanche. Muito bom e fácil de fazer. Coxinha de salsicha. Canal Arroba Lucena Limpe.